Oi gente, tudo bom com vocês? E no vídeo de hoje é vídeo de comprinhas, isso mesmo gente Eu fiz umas comprinhas no site da Shopee, 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 acho que eu sempre falo, não sei falar gente Eu fiz umas comprinhas lá, que é muito barato, tudo muito barato, estou viciada nesse site, nessa quarentena estou muito consumista Então chegou umas comprinhas que eu fiz lá e vou agora mostrar para vocês E já chegou faz tempo gente, estou guardando aqui para poder gravar, porque eu acho que eu não chegar, pelo menos as três encomendas Então vamos lá gente, mas antes de começar, já deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, tá bom? Então vamos começar gente, deixa eu abrir aqui o pacotinho Deixa eu abrir o pacotinho aqui, para a processura poder facilitar, né? E vamos ver o que é nesse pacotinho Deixa eu ver, ah, é uma, como que fala gente, essa tiarinha para poder fazer maquiagem Eu tinha pedido branca, ah não, que de preço é mesmo Essa tiarinha aqui assim, deixa eu botar, para poder fazer maquiagem Ela estica, ó, não é aquelas grossas, ela é mais fininha, pequena, mas que é bem grossona, né? É mais fininha Essa tiarinha aqui e um pincel de sobrancelha Esse pacotinho aqui do mesmo vendedor foi R$10,00 Eu comprei isso aqui com o dinheiro do Tik Tok Eu ganhei R$10,00 no Tik Tok, então aproveitei e comprei, né? Então tem esse pincel aqui, eu fiz esse pincelzinho Esse pincelzinho que tem essa de chanframo e essa parte aqui poder esfumar, né? A sobrancelha E esse negocinho aqui para fazer maquiagem Eu preferi preto, né? Porque suja muito, então o menor é o preto Gente, eu estou gravando de novo a parte do vídeo Porque meu celular caiu no chão e não deu certo muito o enquadramento, né? Ficou caindo, aí não ficou bom, gente, não ficou bom Ficou filmando aqui Então eu estou gravando a parte que eu parei Então vamos lá O segundo produto, o segundo Ai meu Deus, esse filho é rápido Pega já Mostra ele aqui, mostra ele aqui Ai, as crianças, as crianças aprontando Ai meu Deus, vai lá, minha filha Ah, o banho também, meu Deus do céu Ai, da hora Vai falar a hora, vai, vai falar a hora Então, gente, como eu estava falando Eu vou mostrar para vocês o segundo pacotinho, né? Que é esse aqui, ó É essa Essa correzinha de sombrinha de neon, né? De sombra de neon Foi 10 reais, gente 10 reais, muito barato, né? Porque aqui onde eu moro Eu não estava achando em lugar nenhum, né? Eu queria muito sombrinha de neon Então eu fui lá e comprei Eu achei lá e comprei E o próximo, gente Que é a cereja do bolo Que é essa paleta aqui da Deutis Gladys Deutis Gladys Deutis Gladys Eu vou sei falar, gente Essa paleta aqui maravilhosa Olha que linda E veio, ó, direitinho Aqui que veio um pouquinho amassado, né? Que sabe qual é o meu escorreio, né? Aqui assim, o cantinho Você vai fazer, gente Mas agora vamos abrir ela Vamos abrir ela Olha só Que maravilhosa, meu Deus Que linda Deixa eu até tirar aqui O patalzinho Olha só, gente Que linda Olha isso Que maravilhosa Linda demais Estou apaixonada, gente Por essa paleta Muito linda mesmo Muito linda Meu Deus do céu Eu me falo muito bem dela Então eu comprei E essa marca aqui É uma marca laranxinha, tá, gente? Não é tipo Pirataria Nem nada disso Eu não sou muito a favor disso, não Mas eles fazem dupe Por exemplo, da Ruda Tem umas paletinhas da Ruda Eles também tem dupe dela, né? Tipo É uma cópia Quase uma cópia, né? E são muito bonitas também Eu estou doida para comprar Gente, esse site da Shope Nossa, tem tanta coisa Eu queria comprar tudo Eu saio botando tudo no carrinho Quem mais quer dizer? Saio botando tudo no carrinho Comprar uma, duas, três coisas Só É muito eu isso Doente Eu queria comprar muito A paleta colorida, né? Poder fazer maquiagem, né? Pro canal Lá pro Instagram E eu estava procurando Uma paleta Só que o teste estava muito caro Muito caro mesmo Então eu comprei Num chope E não me arrependo Chope 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 Maravilhosa 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 Muito bonita Deixa eu mostrar para você A pigmentação dela Olha isso Olha isso O coxo está só o dedo aqui Ó Nessa aqui Nessa laranja Nessa laranja Ó Não sei se dá para ver aqui, gente Aqui, ó Nessa laranja Eu não peguei muito Deixa eu pegar mais pouquinho Pigmentou sim Que isso Aqui, ó Ó Nessa laranja Amarela Amarela Gente, é muito macia Muito macia Olha, gente Vocês vão para ver aí Ó Amarelo Deixa eu ver um verde aqui E ela tem cores cintilantes E mate Tem mais de cor mate, né? Tem um verde Deixa eu ver uma azul aqui Uma azul Olha, gente É muito pigmentado Aqui Olha aqui Como fica machado Tão pigmentado Aqui, ó Minha mão fica toda machada Olha isso, gente Muito pigmentado Tem até cintilante aqui, ó Tem um rosinha aqui, ó Um lilás Olha que lindo, gente Essa cor Olha esse lilás Deixa eu ver aqui Olha que bonito, gente Que lindo Olha só Muito bonito mesmo Meu Deus do céu Deixa eu ver o rosinha cintilante Muito bonito Olha só Gente, muito lindo Muito bonito mesmo Estou apaixonada por essa paleta E eu paguei, gente Cinquenta e seis reais Nela Com frete gratuito, né? E demorou um mês e meio Mais ou menos Para chegar, né? Porque essa pandemia Também demora Muitas coisas, né? E tudo aqui demorou Mais ou menos Passa a base Um mês Um mês e meio Por aí, gente Por aí, gente Eu não fui taxada Para ter frete Nenhuma dessas compras E o frete lá No show E é gratuito, gente Acima de dez reais Você não paga a frete E o bom também É que você pode comprar Produto nacional lá Tem muitos produtos nacionais Vendedores brasileiros, né? Então se você quiser comprar Só uma base Corretivo Você consegue comprar Uma base Por exemplo É vinte reais Vinte e cinco reais De sete reais Você só vai pagar Aquilo ali mesmo E vai chegar rapidinho Na sua casa E esse é o vídeo de hoje, gente Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Beijos